Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Omae wa mou shindeiru NANI Soi galera, beleza aí com vocês Bem vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal E hoje estarei realizando mais desafios dos inscritos aqui no Slay The Tubes 3 Modo Multiplay Para o desafio de hoje eu escolhi então algo muito pedido há muito tempo aí E eu sei que vocês vão gostar muito Mas antes de começarmos pessoal Eu peço gentilmente que deixe seu like e se inscreva aqui no canal Isso é muito importante, o canal está crescendo Eu fico muito feliz Só que cada vez mais quando você deixa seu like Ajuda com que outras pessoas novas conheçam o meu canal Pois o like ajuda na divulgação do canal e do vídeo, tá bom? Deixe seu like Se você não quiser deixar agora Deixa para o final do vídeo quando você assistir ele inteiro, tá bom? Está combinado assim? Show de bola meu querido E para o desafio de hoje a gente vai estar enfrentando aqui Eu vou deixar lá para dentro da partida Só que essa única coisa que eu posso falar para vocês Que será o modo Sandbox Vai ser em... Vai ser na fábrica E que vai ser na dificuldade Impossible Estamos preparados? Então bora lá Ok meus queridos, estamos aqui Então o nome do desafio será Os Velhos Amigos Pelo título vocês já sabem Já conseguem identificar quem serão Serão eles Calvertub Yeti Tub E Arrow Tub São os três grandes velhos amigos Desafio no modo impossível Em que eu estarei apenas usando AK AKM E a Rambo Poderiam morrer ainda seis vezes Nesse desafio aqui Tá Olha só no runaway A gente vai se esconder aqui Deixa eu ir para outro lugar Deixa eu colocar o guardião aqui Guardião com essas duas armas aqui E sai bem do lado deles ali Tá 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 Vamos liberar Geral Liberado Vamos lá Começando a brincadeira aqui Meu Deus do céu Lá vem os homens nervosos Bolados Eu vou aproveitar que eles estão passando por ali Para meter bala neles Olha lá Olha lá Olha lá A sorte é que fica esse negócio Na cabeça deles ali Vermelhinho Aí eu consigo ter noção Onde é que está esses Onde é que está Opa Parou Parou Por quê? Se parou É porque vai fazer zoeira Se parou É porque vai fazer zoeira comigo Eu vou ter que ficar ligado Toma bala Arrow Tub Eu não conheço os ataques do Arrow Tub Na verdade eu conheço muito pouco Os ataques de qualquer um desses aí Então eu tenho que ficar ligeiro Qualquer movimento diferenciado aí Rapaz Essa bicha aqui está rápida demais Sai de perto de mim Sai de perto de mim Vem para cá microfone Você está muito longe Ué Malandro E você prevê os meus movimentos Caraca mano O cara usou uma Barreira de gelo Eita Sai 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 Caraca eu estou fazendo download no computador Estou percebendo que está dando umas pequenas travadas Tomara que isso não atrapalhe a gameplay de vocês Sai daqui Sai daqui bicho Mais bicho Das urejonas Esse outro Dos olhos de fundo Rapaz Eu acho que eu vou dar um jeito Eita O bicho Dá uma girada ali Só estão Os poderes de gelo Cara Ah que massa Que massa Estou gostando Já gostei Rapaz Esse bicho aqui está na correria Aqui atrás de mim Perseguição doida Calma aí E chupa bala aí Até umas horas Meu querido Vamos subir aqui No meio dele Se deve transportar Ai meu Deus Corre bicho Estou com oito de bala Como assim Lembra do que eu só posso Recarregar minhas armas Oi Cai Sim Eu acho que ele confundiu O ataque dele Tentar atirar mais na cabeça Se bem que eu não acho Que tem muita diferença Não Mas Ei Eu estou deixando Chegar perto de mais Mas não conheço Eita Vale meu Deus Eu acho que só basta Um ataque desse Para eu morrer Oi meu chapa Ei O bicho está do meu lado Cadê o runaway Começa aí Deixa eu ver os ataques Desse bicho aqui Eita Uma labareira de fogo Assalto que pegou Na parede ali Eita O bicho está do meu lado Aí foi lá para trás Ele tem um teletransporte Todo errado né Ele toda vez Faz os teletransportes Nada a ver Eu acho que é pouco Eu quero que você Cadê o cara Veio O carro é tubo Está tentando Mano Já o carro é tubo Cara Ele Gosta de dar uma zoeira Ele gosta de fazer Um teletransporte Meio Meio troll Opa Está ligado Eu não estou falando O bicho está no teletransporte Bem na minha frente Meu Deus do céu A sorte que aqui é Big Boss Meus movimentos São mais rápidos Do que o gata jato Atirando na rede Na rede Na rede Aí vai O menino Pensa que é rede Pensa que bota para balançar Olha lá O menino está com a zoeira ali Ei Eu gosto desse poder aí Do gelo Poder do gelo Não sei porque Eu estou lembrando De arte e cono Do Pokémon Porque é um Pokémon De gelo né Big Boss Os velhos amigos Pessoal Essa amizade é antiga Eita Preula O bicho deu uma pirueta ali E soltou um ataque De jeito diferenciado ali Esses desafios Faz tempo que eu vejo Esse desafio aí A galera pedindo Pessoal Dicas de desafio É o seguinte Eu sempre vou dar preferência A desafios que perdem Há muito tempo E eu vejo que o desafio É repetido Várias vezes Quando eu vejo Que muita gente pediu Eu vou trazer Era o top Foi para o saco Foi para o saco Já foi para a vala Eu vou para cá Porque eu acho Que ele não vem para cá O próximo é você Agora é você Meu gostoso Vem para cá Chupa vai Está bugado Está bugado Está bugado Desbugou Ai meu Deus Ai meu Deus Foi brincadeira 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 Ué Ué Tu está fazendo Pensei que tu vinha para cá Doido Minhas munição acabou Pessoal Preciso comprar arma de novo Era para ter recarregado a arma Ixi Eu não falo que esse bicho É o rei do teletransporta É o rei da zoeira Ele olha Ai 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 Tomei um ataque Tomei um ataque Tomei um ataque Tomei um ataque Ai meu Deus Não dá para matar não Com uma rajada não Corre Big Boss Pensei que ia ser mais difícil Pensei que ia ser mais difícil Vocês são infantis Ah professor Essa ideia é fácil demais Fácil é mais difícil Tá 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 Mas eu gosto de desafios pequenos Ai meu Deus do céu O homem está do meu lado Meu Deus Tomei um Sai do meio menino ali Quase que roubá-la Eu acho que pegou raspando só Acho que só foi um tapa Bicho Caia Caia Ai meu Deus É você É eu e você agora Opa Vem Vem Não vem não Fica aí mesmo Tá Acabou minhas balas aqui Deixa eu recarregar Tá com 42 balas Agora eu e você Só na Na ponta da agulha ali Oxe As minhas balas Eu quero bala Carrega essa arma aí Bicho Você já tem que entrar Preparado Eu ainda estou aqui em cima Filhote E morreu E morreu Eu vou esperar você aqui Vou te mostrar Que eu sou caba macho Eu vou matar você Só na faca agora Aqui é puxador de faca Que é paraíba Meu irmão Bora simbora Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá No começo E não se inscreveu Agora é o momento Se inscreve Deixa o like Compartilha Ative a sininho De notificação Para você não perder nenhum vídeo Que acontece aqui no canal Todos os dias tem vídeos De Slay the Tubbs E de outros jogos também Lembrando que Para o final de semana Estamos com vários lançamentos Chegando aí E a gente vai estar também Fazendo aqui Me acompanhe nas redes sociais Como no Instagram Participe do nosso Discord E assista minhas lives também Na Steamcraft Belezinha? Show de bola Você pode estar até Participando em alguns vídeos Meus aqui no canal Beleza rapaziada? Tamo junto Valeu Falou! Tchau! 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 Obrigado.